Haha, diferenciado eu sou, para com essa modinha Comigo não tem essa swag, moleque, bem pá, represento na minha Diferenciado eu sou, para com essa modinha Comigo não tem essa swag, moleque, bem pá, represento na minha Eu tenho o meu próprio estilo, o meu jeito de andar Coloco uma roupa da hora, até mesmo sem marca elas param pra olhar Não é que eu tô me achando, sem essa de preconceito Cada um que faz o seu corre e anda no certo, é homem sujeito Dia de ideia não vou debater, mas quero passar a visão E enquanto cês brigam com estilo, elas pensando que mó ilusão De bombeta ou roupa da hora, pra elas não é isso que importa É você saber chegar, trocar uma ideia e não ficar de lorota Diferenciado é aquele, que é elas pagar um pau Por mais humilde que seja, com sua atitude ele faz sua moral Diferenciado eu sou, para com essa modinha Comigo não tem essa swag, moleque, bem pá, represento na minha Diferenciado eu sou, para com essa modinha Comigo não tem essa swag, moleque, bem pá, represento na minha Eu tenho o meu próprio estilo, o meu jeito de andar Coloco uma roupa da hora, até mesmo sem marca elas param pra olhar Não é que eu tô me achando, sem essa de preconceito Cada um que faz o seu corre e anda no certo, é homem sujeito Dia de ideia não vou debater, mas quero passar a visão E enquanto cês brigam com estilo, elas pensando que mó ilusão De bombeta ou roupa da hora, pra elas não é isso que importa É você saber chegar, trocar uma ideia e não ficar de lorota Diferenciado é aquele, que é elas pagar um pau Por mais humilde que seja, com sua atitude ele faz sua moral Diferenciado eu sou, para com essa modinha Comigo não tem essa swag, moleque, bem pá, represento na minha Diferenciado eu sou, para com essa modinha Comigo não tem essa swag, moleque, bem pá, represento na minha Diferenciado eu sou, para com essa modinha Comigo não tem essa swag, moleque, bem pá, represento na minha Raça, raça, sessi, cavum, que ponto net Que respira em acidente Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque